Estou aqui com um smartphone monstro, estou dizendo monstro por causa do seu tanque de energia que é a bateria com capacidade de 6080 mAh Este é um smartphone voltado para a galera que está procurando um smartphone que aguente firme até o final do dia com a bateria em atividade e não se importe muito com a estética do smartphone porque essa capacidade geralmente deixa o smartphone um pouquinho mais grosso então a pessoa provavelmente não vai se importar com a estética do smartphone ainda que ele seja um tanto atraente então vamos agora abrir essa caixa e ver o que é que vem aqui dentro e também dar as minhas primeiras impressões com relação a Ulefone Power 3 seja um fofo e deixe um like no vídeo, vamos lá E aí galera, tudo beleza? Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone estou aqui com mais um produto para fazer unboxing e dar as primeiras impressões desta vez temos aqui um aparelho chinês Ulefone Power 3 com bateria monstruosa, 6080 mAh aqui está a película que vem aplicada no aparelho, olha só esses detalhes aqui olha só as características, as principais características do smartphone ele tem uma tela com proporção 18x9, que é aquela visão mais ampla vocês provavelmente já conhecem essa bateria de 6080 mAh um processador da MediaTek Octa-Core de 2.0 GHz, ele vem rodando o Android 7.1 e o tamanho da tela é 6 polegadas para quem é leigo vai achar que isso é grande, mas não é não é por causa da nova proporção, a redução das bordas torna essa polegada maior é como se ele fosse um aparelho com tela de 5.5 polegadas suporto 4G tem configuração dupla de câmeras tanto na frontal quanto na principal então aí temos configurações de 13 megapixels mais 5 megapixels na frontal e na traseira é um sensor de 21 megapixels mais 5 megapixels eu já iniciei o aparelho, já fiz as primeiras configurações para poupar tempo e a gente pode perceber aqui que o aparelho já vem aqui, olha pessoal com essa capinha, essa case de proteção que é muito importante você vai importar um smartphone sabe que aqui pelo Brasil é difícil encontrar essas capinhas de proteção até mesmo uma película é difícil então é legal quando a empresa fabricante coloca aí na caixa do produto essa capinha de proteção para a gente ficar de boas também veio essa película eu só coloquei isso aqui, mas isso aqui também é uma película de plástico, provavelmente é de silicone gel talvez, não sei, pode ser aquelas comuns de plástico antes de falar mais sobre o aparelho deixa eu mostrar aqui o que vem dentro da caixa temos aqui o carregador turbo para recarregar rapidamente um adaptadorzinho aqui para conectar ó, vem com essa paradinha aqui para você transferir a carga do aparelho para um outro smartphone e você também pode usar para fazer leitura de pendrives ele também vem com esse adaptadorzinho porque ele não tem entrada para fone de ouvido que sacanagem e vem também aqui o cabo USB Type-C basicamente é isso aqui são os guias e manuais de instruções em inglês inglês e mandarim inglês e sei lá polonês turco sei lá que de acho é então pessoal, como eu falei ele tem uma configuração de câmera dupla aqui na frontal olha só deixa eu desbloquear aqui já até configurei o sensor de impressão digitais que inclusive é bem eficiente cumpre bem o seu papel olha só não é muito rápido mas está cumprindo o seu papel e desbloqueio através do sensor de impressão digitais o que é muito melhor que você ficar digitando senha ou de fazer um desenho assim na tela já falei para vocês alguns dados técnicos agora vamos falar um pouco sobre a construção do aparelho ele é construído em alumínio é um metal aqui como você pode ver boa parte dele é feito de metal na parte frontal temos aqui um painel LCD do tipo IPS de 6 polegadas como eu falei com a proporção a visualização mais ampla olha só foram reduzidas aqui as bordas na parte inferior e na parte superior ele também tem um flash aqui na frontal para auxiliar nas capturas na parte de trás temos aqui o sensor de impressões digitais o slot dele é híbrido vocês podem ver aqui que você pode utilizar dois cartões SIM ou um cartão SIM com um cartão de memória o flash aqui dual LED e os sensores de câmera que já já a gente vai capturar algumas fotos para fazer um teste saber pouco mais sobre as câmeras desse smartphone aqui na parte inferior provavelmente o alto-falante e a entrada aqui para USB Type-C pessoal ele tem pouquíssimas modificações aqui na interface como vocês podem ver tem pouquíssimas modificações é aquele fundão branco que vocês já conhecem é típico do Android sem modificações a central de ações você pode aqui acessar as configurações também não tem modificações e lá embaixo está lá o Android 7.1.1 rodando no aparelho e o Lefone Power 3 ele tem como principal destaque essas duas funcionalidades a visão mais ampla da tela e a bateria monstruosa de 6080 mAh a resolução da tela inclusive é Full HD outra coisa que não falei ele tem 6 GB de memória RAM pessoal é memória pra caramba você vai conseguir deixar aí vários aplicativos abertos simultaneamente e você não vai se preocupar porque são 6 GB de memória RAM pessoal é memória pra caramba o armazenamento interno dele inclusive é de 64 GB também é memória pra caramba vai dar pra você guardar aí muitas músicas muitas fotos muitos vídeos enfim eu queria dar uma experimentada rapidinho aqui nessa câmera nessa câmera principal câmera dupla essa configuração dupla é pra você capturar aquelas fotos no modo retrato mas eu não curto muito esse modo retrato isso é muito pra ocasião geralmente é pra você capturar fotos de pessoas não é legal pra você capturar fotos de objetos não destaca muito bem então eu vou tirar uma foto aqui uma foto comum na verdade eu já fiz até algumas capturas aqui e quero mostrar pra vocês olha só algumas capturas que eu fiz vou passando aí pra vocês visualizarem na tela cheia aí na edição do vídeo aqui tá também ó o tempo tá ranublado por isso que não tá muito clara a foto mas cumpriu o seu papel aí de tirar fotos comuns fotos ok aqui a câmera frontal aqui é porque o brilho tá um pouquinho mais alto eu acho câmera frontal normal né nada demais nada de menos olha só o detalhe dessa foto eu tirei essa foto aqui bem de perto como vocês podem ver que vai mostrar bem aqui os detalhes aqui da tangerina é nada mal né pra um celular chinês que muita gente critica aí ó dando na cara de vocês aí ó o cagadinho o cagadinho mas ele não tava cagado não só foi é o nome do bicho é o cagado o mulher segura o cagado não deixa o cagado no chão e pega o cagado arrocha o cagado e bota o cagado na mão o camarão olha só aqui foi uma foto comum e ainda assim ele consegue desfocar o que eu não quero em destaque ele só focou aqui no camarão que vocês podem ver tô colocando a foto aí em tela cheia no vídeo pra vocês visualizarem olha só essa foto aqui também dessa flor que eu fiz a câmera dele não é nada mal viu pessoal o próprio velho que tá custando aproximadamente 900 reais e tem essas características tá aí ó deu na cara da sociedade ó aí eu pensando que esses celulares é porca merda é um prato cheio zoeira pessoal vocês podem conferir aí outras análises aí no youtube se bem que tem muito vendedor hoje que não tá sendo sincero né não tá fazendo comentários sinceros sobre determinados aparelhos só pra vender mas eu tento aqui passar o máximo da verdade desses aparelhos que eu recebo aqui tem uns aparelhos que eu recebo que eu prefiro nem fazer unboxing ou dar as primeiras impressões porque realmente não vale a pena geralmente quando você vê um aparelho aqui no canal é porque de alguma forma vale a pena e agora eu queria testar também o alto-falante desse aparelho né vou aqui abrir o aplicativo do youtube se bem que não é a melhor opção pra executar uma música por causa do a qualidade do som mp3 é diferente das músicas que você visualiza através do youtube não é tão fiel né a produção de som mas eu vou aqui passar rapidinho pra ver se a gente consegue ver alguma coisa aqui ó cash cash uma banda muito louca que provavelmente não vai dar direitos autorais essas bandas meio desconhecidas né os caras é de boa cash cash qual é a música essa música aqui ó tá com um gravezinho bem louco deixa eu voltar não nessa não velho o louco meu essa aqui ó nada demais get down altfalante ok não é alto de jeito nenhum é um único altfalante inclusive ok é aquele celular que você tá querendo comprar com por causa só da bateria não vai se importar muito com outras características dos smartphones o foco dele principal é a bateria né vai deixar que você utilize ele tranquilamente até o final do dia porque essa capacidade é muito monstra e é isso pessoal ainda você tem essa possibilidade de visualizar alguns vídeos nessa ampla tela eu iria fazer o teste aqui pra ver se eu pego o chip mas esses aparelhos são ok quando vem assim com manual de instruções em inglês é sinal de que o aparelho foi fabricado pra ser utilizado no mundo todo então até aí tudo bem né pois bem pessoal essas são as minhas primeiras impressões com relação ao Yulefone Power Trace vale a pena importar levando em consideração esse preço aí né cerca de 900 reais pra as características que ele oferece essa robusta bateria tela com visão mais ampla eu considero que vale a pena eu paguei de taxa não na verdade quando ele chegou na época ele chegou eu não cheguei a pagar taxa de importação mas atualmente se você for importar você provavelmente vai pagar cerca de 200 reais aí de taxa de importação a GearBest tá entregando os smartphones dentro de um prazo de 15 a 30 dias quando é taxado né isso quando é taxado quando não é taxado demora um pouco mais mas eu também já recebi aqui produtos que não foram taxados foram liberados sem tributação e ainda assim chegou em 15 dias úteis aproximadamente então é um prazo aceitável né qualquer outra dúvida relacionada à importação desse smartphone deixa nos comentários aí que eu vou tentar ajudar vocês vou ficando por aqui um grande abraço não esquece do like e até a próxima e até a próxima